E aí, antes de lançar o vídeo de rastreio e coleta de dados de e-mail de celular, eu vou explicar o método científico que a perícia usa para investigar e identificar dispositivos e pessoas. Essa é a base de pensamento, é o princípio da troca de Locard. Edmond Locard, nascido em 1877, foi um criminalista francês conhecido por ser o pioneiro em ciência forense e criminologia. Então, o que diz o princípio da troca de Locard? O cientista, tido como o pai da ciência forense, postulou no início do século XX um dos princípios fundamentais desta, conhecido como o princípio da troca de Locard, o qual, de forma bastante ressuscita, Roswell, 2004, Roswell é um perito, afirma que todo contato deixa vestígios e, assim sendo, tendo-se de um lado o autor do delito deixando vestígios de sua passagem no local do crime e, de outro lado, o autor do delito levando consigo vestígios de sua permanência ou ações no local do crime. Então, todo contato deixa vestígio em ambos. Conforme já introduzido, Edmond Locard, cientista forense do início do século XX, que a gente já leu lá no início, o qual é sistematicamente expresso por Chan, também outro forense, ao afirmar que do contato entre dois itens sempre haverá uma troca. Assim sendo, é possível afirmar que o autor do ilícito sempre deixará vestígios na sua passagem no local do crime, bem como levará consigo vestígios de sua permanência e, ou, de outras ações. Diante disso, é possível concluir ainda que não importa quanto um indivíduo tente ocultar seus rastros. No mundo real, tal fato pode ser observado, por exemplo, quando uma bala disparada auxilia no rastreamento de retorno à arma que executou o disparo. Então, essa técnica aqui, o perito usa, como se fosse o reverso, para identificar de onde veio o disparo. E, já no mundo digital, os arquivos de log, dentre outras possibilidades, podem registrar local ou remotamente as ações de suspeitos, através de um RET, um Remote Access Trojan, pode ser, por exemplo, e mesmo que eles venham a apagar ou adulterar os registros, outras evidências serão deixadas no sistema-alvo do incidente, tais como os horários de modificação de arquivos e o uso de múltiplos arquivos de log, naquele mesmo segundo, naquele mesmo horário. Então, aqui temos os princípios e definições fundamentais da perícia forense. A perícia forense computacional digital pode ser definida como a ciência que trabalha com a descoberta, validação e interpretação de evidências digitais encontradas em dispositivos eletrônicos, muitas vezes relacionadas a um crime informático, tendo como principais objetivos a recuperação e preservação dessas evidências a fim de garantir sua aplicabilidade e eventuais demandas judiciais. Já de acordo com o Chan, o termo forense digital poderá ter diferentes significados em função do contexto a qual estiver inserido, adotando, assim, o mais comumente aceito de que a forense digital representa o conjunto de ferramentas e técnicas para recuperação, preservação e exame de evidências digitais em dispositivos ou transmitidas por eles. Então, um dump de memória, um dump de memória, a gente tem uma análise da memória volátil do computador, né? Então, aqui a gente tem o FTK Imager, que ele faz o dump de memória, e o software é volality, volatility framework para analisar o dump realizado. Então, um faz o dump da memória e o outro faz uma análise desses dados que estão em binário. Então, o que é um dump de memória? Um dump de memória RAM, memória volátil, é uma fotografia da memória que foi capturado para análise de memória, né? Quer dizer, o que a gente viu ali atrás, né? O FTK Imager, ele faz a cópia e o outro analisa. E o volality, ele analisa. Quando um dump de RAM é capturado, ele conterá dados relacionados a quaisquer processos em execução no momento em que foi feita a captura. Então, vamos entender o quão isso é importante. Então, esse aqui é meu professor, o OSNI. Então, quando você for fazer uma faculdade, uma pós-graduação de perícia forense, tem esse professor no quadro, tá? É um mestre, um especialista em memórias volátil. E ele tem uma gama de conhecimento aí, e é especialista em segurança de formação e tem um currículo muito grande. É um ótimo professor. Então, eu tenho um artigo dele aqui, ó. Então, eu vou ler um pedaço aqui, ó. Eu vou deixar na descrição os links. Os procedimentos periciais executados em sistemas em produção, também referidos como em vivo, podem produzir relevantes evidências normalmente não disponíveis em análise pós-mortem, pós-mortem, tais como a identificação dos processos em execução no host-alvo, listagem das conexões de rede ativa, inventário dos comandos executados pelo usuário dos sistemas e hashes de senha, dentre outras. Então, citou aqui sistemas em vivo. Então, vamos entender aqui o que é sistemas em vivo e os sistemas aqui, ó, pós-mortem. Só para a gente entender essa parte aqui, ó. Perícia forense em sistemas em vivo. Diante da volatilidade de alguns dados, a análise em vivo passou a ser recurso bastante utilizado pelos profissionais. Informações contidas na memória RAM, ou dados não armazenados, são perdidos quando o sistema a ser investigado é desligado. Ao se considerar que uma parte significativa dos dados trafegados neste ambiente não chegará a ser registrado em disco, a análise da memória RAM pode oferecer evidências valiosas. Além disso, há como preservar essas informações através de ferramentas e procedimentos específicos. Por isso, é importante investigar, coletar, preservar evidências do ambiente antes de desligá-lo. Então, um sistema em vivo é um sistema que está ligado ali, né? Que está vivo ali, ligado. Vamos ver o que é o pós-mortem. Perícia forense e pós-mortem. Análise das mídias e dispositivos de armazenamento que visa a perícia dos dados armazenados é conhecida como pós-mortem, uma vez que não precisa ser feita no ambiente antes de desligado. Para esta análise também são solicitados procedimentos e ferramentas específicas. Então, o que é o pós-mortem? Um HD. Que quando você desconecta ele, ele permanece as informações dele. Então, são... E o... O... Em vivo É a memória volátil lá, a memória RAM. Porque quando você tira a memória Ela... 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 Ela fica vazia, né? Porque ela é uma memória volátil. E... Vamos ver aqui Como seria um dump de memória? Né? Aonde é que está a pegada digital? Né? Então, aqui a gente tem... Temos... Entrada de dados, né? Então, vamos... Entrada de dados entrou lá pelo modem lá, né? Então... Ou pelo modem ou por qualquer outro input-output. Qualquer um input, né? O output só sai. Então, qualquer um input aqui. Beleza. Entrou os dados. Foi pelo processador, processador... E foi para a memória. Primeiro ele vai para a memória. Depois... Alguns... Vão para o HD. Que vai ser mostrado na tela. Correto? Vamos lá. Tudo que entra na placa-mãe passa pela memória. Mas nem tudo vai para o HD. Então, se a gente tiver aqui... Eu baixei um arquivo de texto. E depois eu criptografei esse arquivo de texto. Então... No HD, eu tenho ele criptografado. Eu criptografei ele. Então, no HD, só no HD, eu tenho ele criptografado. Mas eu tenho ele na memória RAM original e criptografado. Então, por isso, é importante o dump da memória RAM. Por quê? Por ela ser volátil. Então, é um dado mais sensível. Porque... Se o atacante conseguir desligar essa máquina na hora antes da perícia, da abordagem policial conseguir capturar esse dispositivo. E o importante é que esse dispositivo esteja ligado. Justamente para preservar esses dados que estão na memória RAM. Então, o que vai ter na memória RAM? Todos os sites que você navegou, que não está no histórico. Ele vai estar na memória RAM. Então, todos os sites que você... Ah, não. Você acessou o VPN. Vai estar tudo registrado lá. Porque o que está registrado é na sua memória. Entendeu? Aí já não é no log zero. Aí já não é um log zero. Uma VPN de log zero. VPN de log zero... Não tem, né? No log, no crime, né? Mas no dispositivo do atacante, se for pego com ele ligado, então um dump de memória pegaria todos os processos que foi. E vamos supor que também esse dispositivo é o dispositivo da vítima, do alvo. Teria que desligar também o computador da vítima, né? Então vamos supor que a vítima foi lá e acessou a internet e nesse site ele não usou um antivírus ou o antivírus não conseguiu pegar. E tinha uma variável de JavaScript lá, tinha um xss no site e quando você entrou, você foi infectado e não viu. Não percebeu porque estava sem o antivírus. E aí o que acontece? Ele sequestra o seu navegador. E aí o que acontece? Vamos supor que você baixou o PDF e esse PDF tinha um auto-executável que ele escolhia todos os PDFs. É a solicitação de um brother meu aí. E ele fez esse malware. Então, aí eu disse para ele, beleza, mas se eu tiver o computador da vítima e eu souber a hora e eu analisar a hora que começou, a excluir todos os PDFs, eu consigo na memória RAM ver momentos antes que aconteceu e entender qual foi o site que foi acessado. E aí eu consigo ir lá e entender o que está acontecendo. Fora a engenharia da revessa, né? Que se for instalado o cavalo de Troia, também tem o local que está mandando ir, né? A gente pode ir rastreando, né? Também. Se estiver usando o VPN, aí fica um pouquinho mais difícil, né? Mas se for um perito a serviço do Estado, aí as ferramentas do Estado são muito fortes, né? Porque é o Estado, né? Então, vocês entenderam como que é? Então, agora que vocês entenderam essas explicações, o princípio da troca de local, Então, toda vez que todo o contato vai ter uma pegada. Então, quando você está num local, o seu tênis está deixando alguma coisa e está levando alguma coisa. O princípio de local é aplicado na investigação de crimes e também de crimes digitais. Também é uma base de pensamento científico e uma metodologia que utilizamos para desvendar crimes. Então, no próximo vídeo que vocês vão ver aí, que é a coleta de dados, né? De redes sociais, aonde está a pegada digital. Então, através desse princípio de local, você vai poder entender como é localizado, como a perícia vai atrás de dados para identificar dispositivos e pessoas. Vou deixar na descrição aí as fontes desse vídeo. E também vou deixar um link na descrição para um canal que foi aberto no Humble e no Odyssey, onde eu vou liberar vídeos, lista negra, aqui do YouTube. E vou lançar também um curso para iniciantes na defesa pessoal digital, né? Lembrando que o ataque é a melhor defesa aqui para nós da segurança, porque precisamos atacar os sistemas, descobrir as falhas e propor soluções para eles, né? Então, defenda-se e quando eu lançar esse curso aí, né? Vai ser bem barato aí para todo mundo aí. E já com várias videoaulas que eu já lancei, mas explicando o passo a passo, com mentoria e a instalação também de todos os aplicativos e o uso, né? E o domínio, né? E a visão de defesa, né? Para que você não caia em golpes, né? Então, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí